Criada em 5 de novembro de 2007, a companhia que foi batizada como Força Tática tem feito a diferença no combate à violência e ao tráfico de drogas. São 76 integrantes, a maioria homens. Uma vida dedicada às pessoas que precisam cada vez mais de segurança pública. Nesses 13 anos de carreira que a gente acabou desenvolvendo diversas atribuições e funções na Polícia Militar, a Força Tática é mais uma unidade de grande representatividade para a nossa carreira. Tendo em vista que é uma unidade especializada, que possui o diferencial de desenvolver o serviço policial de uma forma mais eficiente, em detrimento de alguns treinamentos, equipamentos e rotina de serviço. E a gente poder ter essa oportunidade de comandar uma unidade que já tem há 11 anos consolidada na sociedade de Varzegrande, principalmente, que a gente atua em toda a área do Grande Comando Regional de Varzegrande, o Segundo Comando Regional, é uma experiência que vai contribuir muito com a nossa carreira durante esses 30 anos de serviço na Polícia Militar. O comandante do Segundo Regional de Varzegrande destaca o trabalho destes militares, que não medem esforços para proteger a população. É uma tropa de pronta resposta, um atendimento aprimorado, são policiais que possuem um treinamento específico para situações de alto risco e prestam um serviço relevante para a Polícia Militar. Não só em Varzegrande, mas em todos os municípios que fazem parte do Segundo Comando Regional, como Poconé, Nosso Senhor do Livramento, Jangada, Acurizal, Rosário Oeste e Nobres. Então, eles estão 24 horas por dia, prontos e preparados para as demais variadas tipos de ocorrências, principalmente aquelas que requer um pouco mais de preparo, armamento mais sofisticado, enfim, são fundamentais para a redução dos índices de criminalidade na região. O secretário adjunto da Segurança Pública em Mato Grosso falou da importância do papel dos militares em prol da população do Estado. Isso aqui é um grande reconhecimento feito pela Assembleia Legislativa, pelo trabalho da Força Tática da Varzegrande. É um trabalho que realmente contribui em muito para a Segurança Pública no Estado de Mato Grosso. Hoje existem duas grandes forças táticas no Estado de Mato Grosso. A primeira aqui na Varzegrande e a segunda lá em Rondonópolis. São as unidades que contribuem em muito no nível de apreensão de armamento, de pessoas com mandato de prisão em aberto e isso com certeza tem um reflexo bastante positivo dentro da Segurança Pública do Estado. O deputado Guilherme Maluf elencou alguns itens importantes para fazer o combate à violência. A Segurança Pública carece de mais investimentos. Precisamos de mais veículos, precisamos de equipamentos para que possam equipar esses cidadãos que estão na luta. Então mais armas, coletes, a prova de bala cada vez melhores. Com isso nós podemos ter segurança nesses homens que estão nos defendendo contra os agressores, contra esses bandidos que precisam ser contidos.